Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e estamos de volta com o Projeto X-Zomboy Mais um episódio aqui da segunda temporada, sexto episódio, estamos aqui com o Lee, galera Resolvi ir pra casa, a gente passou a alguns lugares, luteamos, pegamos alguma comida Estamos aqui com o Lee e a Melanie ficou lá pra baixo, rapaziada Não sei o que ela quis, o que ela quis nos abandonar Ó, mochila escolar, suéter, hum, vamos pegar Mas eu vou precisar dar isso aí pra esse cara aí depois, né, pra não passar mal Sapatos não, galera, a gente está aqui então luteando e voltando pra casa, né É... a gente já passou isso aqui, passou por aqui, né A gente não vai achar nada aqui, rapaz, vambora, 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 vambora ali Vambora, então a Melanie saiu no grupo, mas estou ouvindo tiros aqui de mais sobreviventes A gente está carregando peso, estamos ofegantes, vamos precisar parar pra comer, pra dormir Mora ali, meu querido, entra, rapaz, deixa trancado aí Ó, mais comida, vamos pegar tudo aqui É, isso eu vou beber, já que eu Lee, acho que eu estou satisfeito, hein, Lee Vou falar pro Lee pegar, véi É, dá ordem aqui pro Lee Dá ordem, pegar comida, cara Vixe, 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 Lee Vixe, vixe, Lee Dá comida aí, procura comida, cara Tem mais comida aí, então Ó, balde de ginta, estaca de barra, sei lá, acho que é isso Caixa de prego, mano, tá cheio aqui Vamos ver minha mochila, mas mochila dá pra levar Vamos levar Tem a opção aqui descansar, né E lembrando, se você perdeu algum episódio, clica no izinho aí pra você assistir, rapaziada Não esquece Ativa o sininho, se inscreve no canal se for novo E vamos que vamos continuar aqui a aventura Mano, não está descansando nada, não É, vamos beber água aqui no banheiro, pô Ali Porra, olha o grito, olha o grito, Lee Caralho, Lee Caraca, Lee Caraca, Lee Tem cara aqui fora, Lee Vamos matar, mano Vamos matar, Lee Aqui, ó Aqui, ó Aqui, Lee Tô louco, mano Morde o Lee Morde o Lee, não Eu machucou Lee, cara Você machucou Lee, mulher careca Mulher careca, desgraçada Olhe, rapaz Porra, Lee Desculpa, eu pensei que tinha matado ela Caraca, Lee Vamos ver aqui como que você está Antebraço direito, dando leve Beleza, ali, dando leve, né Você é forte, cara Você vai aguentar Vamos aqui, Lee Vamos na moralzinha Ah, já tem mais um aqui, ali Ajuda Boa Vamos ver, né Às vezes dropa uma arminha, mano Uma arminha, uma bala Qualquer coisinha Toma Beleza Beleza, Lee Tá vindo as manheiradas, hein Porra, Lee Tá sangue no molho, velho Ele matou Olha Aliança Não sei, mano Por que essa aliança aí Tem meia, Lee Tem meia, Lee Ali Lee, é o seguinte Deixa eu passar aqui, irmão Deixa eu passar, cara Sacola de plástico Eu nem quero, Lee Vamos lá, Lee Tem mais bicho aqui, velho Ó, tem uma casa antiga aqui Queimada Ó Tem nada aqui de bom, hein, Lee Ó o bicho ali, velho E agora? Pra sair daqui Nossa, prosão Uma porta aqui, cara Casinha sem vergonha Ó Tem bicho aqui, hein De dois tá muito mais fácil, velho Tá muito mais suave andar Vou matar logo isso aqui também Isso aqui eu tô correndo, hein Lee Lee sangue no zóio, mano Cê é louco, Lee Vambora, Lee A gente tem que ir pra casa Que isso aqui? O Bob? Que que o Bob? Vendo aqui Tem uma casa de cachorro Boa Não parece o quê? Ele falou alguma coisa, Lee Lee, vamos dar uma olhada na casa aí É a nossa casa, Lee Alisson, olá Não, é o Alisson Vamos chamar pro grupo E aí, mano Quer jantar o grupo? Tchau Não quer? Cê não quer, tem certeza, Alisson Oferecer água pra você Ele tá falando Algum monte de coisa ali Que não deu pra ler Tá certo? Tá certo, Alisson Não sei se você quer ir embora Mas eu vou encher aqui minha água Vou beber Encher as garrafas vazias Preciso comer também, Alisson Caraca, mano Nunca acaba Beleza Vamos ver se tem comida aqui pra gente A brobrinha É, quando tá na mochila aqui Você não consegue comer Eu acho que é isso, cara Eu acho que eu tenho quase certeza Que é isso Não, não aconteceu nada, velho Será que eu tô muito cheio? Acho que eu tô muito cheio, hein Oferecer pro Lee aqui, mano Comida ali Obrigado Pega aí Quer comida também, Alisson? Toma comida, cara Mano, ainda tô com fome, velho Dá licença aí Deixa eu comer aqui Que eu tô com fome, velho Tem uns miojos aqui Num bagulho Tô com a barba Daquele jeito Nós vamos fazer essa barba, hein Cara Tô cansado Mal consigo andar, velho Vambora ali Vambora, irmão Tão chegando em casa já É, não sei se estão chegando em casa Tô perdido Vamos ver Deixa eu ver onde que a gente tá É, a nossa casa é ali na rua de cima, velho Vamos lá Lá é mais seguro do que aqui Ia dormir aqui Mas não dá não Dormir cansado A gente vai Posso correr o risco morrer, não Nossa casa pra cá, velho Vamos Tá vindo todo mundo E aqui, ó A gente vai continuar fazendo nossa Nossa base agora, galera Pegar umas comidas E vou Dar aquela pausa depois do sono aqui, né Vamos ver Não sei que aconteça algo, né Tem zumbi aqui em casa, ó Tem zumbi visitando nossa casa aqui, velho Vem não Porra, o Lee é violento demais Vamos lá, Lee Preciso dormir, Lee O moleque vai morrer Fecha a porta Em boa Lee Toma conta aí que eu vou dormir, cara Licença aí, Lee Vamos dormir, rapaziada Deixa o Lee aí tomando conta Vigia Eu ainda estou chateado Estou carregando muito peso, ó Beleza Que boa Lee é o seguinte A gente precisa fazer outro caixote, velho A gente precisa fazer outro caixote Urgente Vamos lá, molecada Joguei os negócios no chão aqui Vamos em construir Construir? Licença, Lee Porra, meu Tem que vir aqui, é Já nem lembro mais Ó, os troncos aqui Tá tudo certo Avaliação médica Ali Exercitar-se Eu tenho que colocar tudo na mão Vamos colocar nas mãos Pra colocar em uma mão só, na verdade, né Guia, desmontar Devisar Não tá aparecendo opção, cara Que isso Galera, o bagulho tá ficando louco Meu boneco tá com uma depressão severa Vamos ver se esses antidepressivos aqui ajudam Também tá morrendo de sede O esquema dos bots aí Ajudarem na base Não tá dando muito certo Prozão vai ter que suar, hein Pra ver o que faz pra Eles ajudarem Porque tá difícil sozinho também, viu Tomar comprimidos aqui Antidepressivos Vamos ver se vai ajudar a gente, pô Porra Tá osso, hein, mano Tomei ali Não fez efeito logo de cara, não Vamos lá aproveitar que surgiu aqui o menu de dormir Novamente Vamos dormir Às vezes as horas passarem aqui Beleza Ainda tá com uma depressão o boneco Vamos ver se tem mais antidepressivo aqui Acho que tem mais não, hein Acho que agora já era, hein Antibiótico, cara Não, não dá Quero pegar Pegar um Não dá nem pra tomar, velho Armazena, vai Beleza Vamos dar aquela volta aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer os bots trabalharem Tá difícil, viu Ó, tem um zumbi aqui Cadê, mano? Ok Se eu não me engano Aqui é a delegacia, né Vamos ver se já deu mais respawn aqui A musiquinha ficou até tensa Agora que o bagulho vai ficar doido Não, não é não A delegacia não Eu não sei se o respawn mudou Beleza Tem frango, tem mostarda Vamos levar pra galera lá Bateria tem linha Ah, isso aí por enquanto pode cair Bem perto de casa mesmo Porra, marreta de mão Será que é bom? Não testei ainda Aqui tô vendo Tem muita coisa aqui, ó Muita coisa boa Arma Pé de cabra Só esse rádio aí Que eu não sei se vai ajudar em alguma coisa, né Aqui Vamos pegar essas comidas aqui Esses refrigerantes E só lute, velho Nossa, eu preciso de ajuda da galera Ah, galera Depressão Boneco tá apavorado De meus amigos Amigos Trouxe companhia Vamos ver se eles estão fazendo aqui O que eu pedi Ah, tinha esquecido de falar A Melanie voltou Melanie tá na área aí, ó A gente pra ela cortar a árvore Mas ela não tá cortando Também ela nem tá com machado, velho Ela sumiu com machado Deve ter gasto o machado Toma Toma Então vamos trabalhar aqui, galera Gente Deixa eu puxar aqui Gente, com muito pesar Que a gente disse Comunica a vocês Que infelizmente o Lee morreu A gente tava trabalhando lá Colhendo as madeiras É... Construir aqui, ó A base As paredes As coisas daqui Pra... De guardem aqui pra Melanie E o Lee morreu bem aqui, galera Não sei se... Apareceu um zumbi Não sei se foi um zumbi Ou ele morreu de fome Porque eu esqueci De dar comida pros caros aí Várias Então eu tô aqui cavando a cova Várias covas na verdade Que eu vou fazer um depósito de zumbis aqui nesse local Tá meio complicada a situação Que eu não consegui definir ainda aqui A área Pra ser um depósito de corpos Que estão espalhados O certo é a gente enterrar todos os corpos Então galera Tá muito tenso É... Tô aqui jogando Vamo lá Enquanto tá evoluindo aí A gente vai... Pausando pra não ficar aqui só no farm Né? Colocando lá A menina tá empilhando muito aqui Não tava mais nada não Fiz Ó lá Ela tá empilhando mais madeira aqui Ó Tá meio a rua Então Vamo lá Tô aqui entre nossa casa Entre nossa base Que a gente tá construindo Vamo ver se vai ficar legal Pra ficar uma jogatina bacana pra vocês Vamo entrar aqui dentro de casa Pra gente descansar Deixa eu ver aqui O boneco está com sangramento leve Tá com dor leve Tá cansado, velho Tem que guardar as coisas também Na mochila Tô com medo, tá com... Ó lá Com antidepressivo Com os galhos O que que tava catando Estava pegando, né? Aqui tem muita coisa O lugar de cabra Refrigerante E... Vamo lá Continuar o farm Vamo lá Vamo lá Vamo fazer um caixote aqui na casa Aqui ó Tem várias coisas Que eu tenho que jogar no chão Aqui Deixa eu ver se tem tábua aqui Nossa Tem muita coisa pra sacola, né? Tábua tem Tábua tem Tábua tem Tô bastante comido aqui, cara Nossa Bastante comida jogada aqui Tive que colocar na geladeira Tábua, tábua, tábua Tive que tábua Tive que tábua Não vou até aqui na cima Tive que tábua, galera A gente fazê-nos um caixote Pregos 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 eu não sei se eu tenho aqui mas eu sei que eu tenho aqui eu não sei se eu tenho com o boneco mas não sei que tem por aqui tem prego e também no barulho lá fora a serra de prego pregos três só não sei se vai dar tem caixa de pregos aqui caixa de munição na minha casa nossa vai estar muito OP em breve é uma caixa de pregos vamos lá a gente tem que construir mais um caixote aqui vamos ver se vai ser possível mais um container mais uma caixa de madeira vou colocar ela aqui em cima será que dá? acho que não deixa por causa da tábua ali ó então vamos colocar aqui o cara o cara tá virando um lixo mas apesar que não importa né gente a jogatina é assim mesmo o que importa é a sobrevivência do boneco da câmera tem que sobreviver o zumbi tá aí fora beleza agora se a gente conseguir até que consegue mais um ali mas não vou fazer isso não então vamos pegar primeiro aqui ó tá tudo na porta do banheiro tem muita coisa jogada no chão ó várias sacolas aqui com a calça e tem esses bagulho aqui no chão vou pegar tudo vou organizar e vamos ficar por aqui daquele adeus pra vocês esperamos que tenham gostado estamos aqui no farming da base melhorando cada vez mais nossa base pra que em breve a gente sobreviva aos ataques apocalípticos dos zumbis vamos dar uma olhada lá na Melanie se ela fez merda o que ela tá fazendo então falou galera fiquem com deus e até mais fui tchau 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 t